E a convite de uma moradora aqui da rua Antônio Torquatro, no bairro São Francisco. A nossa equipe hoje se deslocou até o bairro aqui para mostrar a decadência de água. Estou aqui com a dona Socorro, ela que é moradora aqui do bairro há bastante tempo e vai nos relatar um pouco mais a respeito dessa falta d'água. Dona Socorro, há quanto tempo esse problema de falta d'água já dura aqui na rua Antônio Torquatro? Olha, aqui mesmo nesse pedaço aqui que vai fazer um ano que eu estou aqui. Então, antes de eu vir para cá, o pessoal daqui falaram que nessa casa aqui era água. No dia da água, era o dia todo era de água. Então, aí passaram a mudar daqui, ficaram tudo abandonado, então eu comprei aqui, fiz a minha casa. Mas é a mesma, a situação de água. Para a gente pegar água aqui, é obrigado a gente descer na outra rua e a gente ligar, instalar a bomba que a gente tem e o povo não acha bom, as vizinhanças não acham bom que dizem que a gente está empatando a água deles, porque eu não sou cliente da Caema, né? Só que eu já fui na Caema e falei sobre isso. Aí eu digo, pois é, pois a partir de hoje eu quero ser essa cliente, porque eu posso ter o meu direito de eu vir aqui e fazer uma reclamação sobre água. Aí foi que falaram que tem o cano aqui, na rua, eu procurei, mandei procurar o cano, a gente achou o cano aqui e está aqui. Está ligado, mas nem por isso não vem água. Por conta própria, sobre o cano geral, não tem água, não vem. A gente sempre vai ali, na mesma onde pegaram a minha bomba, jogaram fora e a gente colocou, a gente coloca de vez, mas é com muito medo. A meia noite, de madrugada, passa muita pessoa que a gente não conhece, que não são boas pessoas, fazendo as coisas erradas e é muito perigoso. A gente fica descendo, subindo, descendo, risco de até ser morto de uma paulada. Ou seja, dona Socorro, a senhora comprou essa bomba por conta própria? Por conta própria, comprei, mandei comprar em Terezinha. Foi. Ninguém me passou para me comprar essa bomba. Foi eu por causa do problema da água. Há quanto tempo que a senhora já mora aqui na rua Antônio Torcó? Aqui vai fazer um ano. Fazer um ano, porque eu terminei de fazer a casa e me passei logo para dentro. E água nas torneiras nunca veio? Não, por conta não tem água em torneira aqui. E o carro pipa, não abastece vocês aqui não? Não, até que teve umas três vezes que veio, mas aí as pessoas falaram que era proibido, até o moço disse que estava com medo, porque tinha umas pessoas que estavam acompanhando ele e filmaram e aí foi proibido. Não puderam mais botar água aqui. Quer dizer, se não fosse essa bomba que a senhora comprou, a senhora não estava usando água de forma nenhuma? Não tinha água de jeito nenhum. Até que uma pessoa me falou assim, você vai na Iovésia, que lá tem a torneira, disponível lá para todo mundo. Mas como é que eu, da minha idade, e o meu marido também, nós somos só nós dois, vamos estar subindo, descendo ladeira, que aqui tudo é subindo. Para vir de da rua para cá é subindo, né? Nós não podemos empurrar, eu não aguento pegar peso, ele também não. Para subir com sacolinha de litro d'água, então empurrando um carro de mão. Não, nós não temos dinheiro para nós pagar um carro de pipa para deixar água para nós. E aí os moradores aqui da parte de baixo já estão reclamando porque a senhora está instalando a sua bomba. Exatamente, e reclamam porque não acham a bomba, porque eles estão empatando a água para isso. Mas não empata já uma pessoa. Eu achei que ele é mais humilde, ele falou, não, aqui mesmo na minha casa não falta água, o senhor está com a sua bomba aí, mas aqui a água fica normal. Agora quem reclama é porque gosta mesmo de estar reclamando com a senhora, mas aqui em casa mesmo não falta água, mesmo com a sua bomba aí ligada. A conta de água não vem para vocês, mas em compensação a conta de energia está vindo um absurdo por conta da bomba. É um absurdo e é por causa da bomba, um absurdo, porque eu não sei nem como é que eu vou pagar. Eu estou aqui com quatro papel de energia, quatro papel de energia, não sei como é que eu vou pagar. E um, antes de onde chegou um, de R$ 226,00. Mas eu estou com ele bem aqui. Há quanto tempo que a senhora não sabe o que é tomar banho de chuveiro? Moça, eu estou com muito tempo assim que eu, quer dizer que eu tenho um vaso aí, tudo, mas eu não me esteve de uma água lá. Porque é difícil também para botar lá também, a gente liga a bomba para botar por causa do vaso, entendeu? Mas para tomar banho mesmo, eu tomo banho bem aqui, visto a roupa e tomo banho aqui fora. Ou seja, sem privacidade nenhuma. Sem privacidade nenhuma, eu não tenho. Quantas caixas a senhora tem aqui? Eu tenho duas caixas e quinhentas. Dona Socorro, vou pedir para a senhora vir aqui comigo, vamos mostrar aqui essa caixa d'água aqui. Ela está abastecida por conta da bomba que a senhora instalou aqui. Olha, isso aqui eu faço os impossíveis para não gastar. Até a água que eu lavo a roupa aqui, olha, eu boto essa bacia bem aqui de baixo, para parar toda a água, para me aguar o quê? A casa. Então, quando estava fazendo muita poeira, agora esses dias que deu chuvinha, graças a Deus, então eu estava pegando daqui, dessa água suja de sabão, e jogando aí para calmar a poeira, entendeu? E dentro de casa, está aí a minha casa, só se vê o jeito. Eu não me atrevo nem varrer de jeito nenhum, porque popa na água, e chega mais roupa suja, né, para eu poder lavar, para juntar água para a minha casa, porque ainda não pude fazer o piso dela, nem termina de fazer, ainda não está, mas estou de baixo, graças a Deus. E o que é que a senhora espera por conta das autoridades, por conta da Caíma? Sim, que eles ajeitem esse problema desse cano geral, porque a mulher que morava aqui disse para mim que aqui no dia da água, era água o dia todinho, era água aqui, todo mundo se dava bem aqui, porque tinha água. Ou seja, em pleno século XXI, vocês ainda têm que tomar banho de caneca. É verdade, tomo banho de caneca, e é vestido aqui, porque é impossível eu estar despida mesmo para tomar banho aqui. Eu visto a roupa, aí eu me banho aqui, lavo a roupa. Mas tem muitas vezes que meus netos vêm para cá, olha, como é que eu faço? Ou é aqui em cima, então eu boto no chão. Fica aí que eu vou ensabuando eles dentro da bacia, entendeu? Eu ensaboo eles, bem ensabuadinho, aí eu vou, boto água para tirar aquele sujo, aí boto água, outra limpinha para enxaguar os meninos. Aí essa água aqui eu não jogo fora, eu boto dentro dessa outra, eu boto de balde, velho, para aguar a casa, aguar a frente da casa, eu molde a poeira. Então, na sua corrida, para cozinhar, como é que a senhora faz? Ô meu Deus, olha, para cozinhar é que quando... Essa mesma água? Essa mesma água, essa mesma água aqui. Aí tem um balde lá na cozinha, a gente, eu... Quer me botar água lá, eu lavo, bem lavadinha, aí eu vou, pego a água daqui, boto lá para cozinhar e beber. Mais uma espécie de peneira para coar a água. É verdade, eu boto um pano aí, coa a água. Porque aqui, olha, do jeito que está aqui, ela está suja, olha. E a gente está aqui, eu não boto, eu até imagino como é que... Olha aqui, olha. Olha, percebemos ali que tem até uma gia ali. Tem gia. E eu tenho, eu me perdoe, mas eu não gosto dessas coisas. Não. Situação bastante complicada. Muito complicada para a gente, muito complicada. Se tivesse da torneira, não, podia ter mais outras, não sei, mas... A gente estava, a gente estava mais limpa, né? A senhora não se importava de pagar a conta de água, desde que eles mandassem a água. Não me importa que se venha, se vinha um papel para me pagar, eu pago tudo bem satisfeita. Como eu pago da minha energia. Do mesmo jeito eu faço.